Como você está, tendo crises de ansiedade, dormindo mal, se alimentando mal, não consegue produzir, não consegue estudar, não consegue treinar, não consegue trabalhar direito, não consegue cuidar das pessoas que você ama, não consegue dar atenção aos seus amigos, não consegue sair, vive deitada, trancafiada dentro de um quarto, com enorme ausência de vontade, falta vontade para isso, para aquilo, e tudo isso por causa de um relacionamento, por causa de alguém que simplesmente não está nem aí para você, por causa de alguém que você vive derramando oceanos de afeto por essa pessoa, e ela não derrama uma gota por você, mas você continua ali, insistindo, simplesmente perdendo tempo, dinheiro e saúde, você acha que isso não vai trazer malefícios para você, não vai trazer prejuízo para você? Você acha que essa insistência de ficar dando murro em ponta de faca, enxugando gelo, não vai deixar marcas emocionais, rupturas emocionais em você? Na verdade já deixou, olha como você está, queda de cabelo, manchas pelo corpo, ataque de pissorias e dermatite, ganho de peso ou perda de peso, as suas noites de sono estão sendo horríveis, quem dorme mal, vive mal, você está simplesmente se acabando, definhando por causa de alguém que não merece uma gota desse oceano de afeto que você tem derramado por ela ou por ele, aprenda a se levantar da mesa quando o amor não estiver sendo servido, abra mão. Então vamos lá. Amém.